Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone. Hoje vamos contra o Rosarães Guimarães. Nome estranho esse daí, Rosarães Guimarães. Vamos lá, continuando uma campanha de... uma aventura, eu acho. É um tutorial. Jaina! Untra o primeiro! Untra o primeiro! Rosarães Guimarães! É, eu acho que seria Rosarães Guimarães. Hehehehe. Matos H2, vamos sobre os jogos. Dobre a língua! Ninguém fala com o velho Rosarães que se chegue! Eu primeiro! Mas eu recebo um card extra. Mas eu recebo um card extra. Opa, eu recebo um card extra. Porque tu vai precisar! Ahn... entendi agora. Sabe, isso me lembra daquela vez em que eu persegui um grande tigre pangalache. É hora de caçar, Fer! É hora de caçar, Fer! Ixi, tem um carinha aqui, caçador elanquecido. Vem! Vem! Uma fera! Uma fera! Uma fera! Eu vou enfeitar a minha parede! Eu vou enfeitar a minha parede! É... ataca o monstro? Ataca o... ataca o... ataca o... Ataca o... ataca o... O que é que acontece? O Rosarães luta como o Homem Má SWIMP! Da onde veio isto aqui de espada de estufeta? Eu também tenho os meus trunks, eu também tenho os meus trunks anão. Aqui ele já mostra os poderes do pessoal. Aí usa poder e PAM! Perfeito! É muito legal, velho. Ah, eu também tenho, viu? É hora de caçar! Um alvo de efeito! Opa! Lá, 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 lá. Bem, posso colocar esse de provocar aqui, que é o de 1. E eu ataco o Lacaio com poder. PAM! Fim de turno! Diz uma coisa! Tu já deu meu livro! Diz uma coisa! Tu já deu meu livro! Tu já deu meu livro! O que é de espinhaço! Se vira! Se vira! Ih, tá parecendo a fossa do Solano vendendo o livro dele. Se vira! De nada! Bom, vamos ver aqui! Hummm! É... É... Amiguinhos... Deixa eu ver... Esse daqui tem dois. Eu vou pegar ele aqui... Daqui? Se vira! Hummm! Acho que foi errado! Ah, esse daqui! Eu vou atacar ele com ele, e eu ataco diretamente com o soldadinho de show. Acho melhor eu voltar a ser inscrito, acho melhor eu voltar a ser inscrito. É, volta lá a descrever os negros. Eita caramba. Outra para provocar. Ah, o que? Causa um de cano a todos os lacaios. Investida. Ah, esse daqui tem para provocar, esse daqui... Ah... Vou pegar esse de investida. Outro para cavalgar. Beleza. Vou atacar com... Tô meio confuso aqui. Sinta minha lâmina. Sinta minha lâmina. Sinta minha lâmina. O que é esse daqui? Sinta atacar aquele lacaio com provo. Ah, é mesmo. Esqueci. Abreta bem forte e bem rápido. Abreta bem forte e bem rápido. Sinta minha lâmina. Sinta minha lâmina. Sinta minha lâmina. 6 a cada 10 de 15 caixa em ponto o aberto. Ves se você achar um jeito de neutralizar essa coisa. Ah very much alto! Ves se achar um jeito de neutralizar essa coisa. Ah, ha, ha. Nossa, tá fácil hein, tá feito, tá uma da hora aqui, deixa eu ver, tá sem gol, e matou o meu de 3, e terminou o turno dele, ótimo, vamos ver que eu posso, ah não, esse aqui não, e eu posso invocar esse daqui, não, 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 é, vou transformar ele em Overlite também, de novo, aí eu invoco esse, uh, é mesmo, agora tá com ele, tá, tá feito aí, agora espera, vixi, perdi muito pelo cara, esqueci, se vira, se vira, se vira, se vira, hum, eu tenho que provocar também, viu, provoco, tá sem gol, eu causo explosão arcana, todos, eu jogo a bola de fogo nesse daqui, e eu detono esse daqui, e finaliza a jogada, pronto para agir, pronto para agir, pronto para agir, hmm, provocar também, né, hm, validate também, né, hm, vou causar dois de danos, ha, está Tá tirando o nosso. Bem, então vamos, isso aqui, coloca ele, deixa eu ver aqui, é eu posso usar a bola de fogo no inimigo aqui, mas... Precisa atacar aquele lacaio, pronto, precisa atacar aquele lacaio, pronto, ah, esqueci de colocar outro, ok, temos outros pra colocar, e... Beleza, acho que ele termina agora, porque... Ah, vamos ver, vamos colocar esse pra colocar aqui, comprar duas cartas, beleza, atacou ele... Ah, calma, você vai perder agora, filho. Ih, morreu. Não se meta com a colminha. É hora de caçar, é hora de caçar, feras. Ixi, caçador de feras. Acho que eu termino agora, quer ver, ó. Bola de fogo no... Ferinha ali, ó. Já era. Uhul. Mas, bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostarem deixa eu lá com seus favoritos e... Nossas... Vitória, uhul. Fui. Ah, ganhei uma fogueteira descuidada. Tchau.